E aí pessoal, tudo em Sigma? Novidade para vocês, transmissor SDI e HDMI, sem fio para sua câmera, até 300 metros, trata-se aqui do Holy Land Cosmo 1000. A gente, vou falar um pouquinho, vou mostrar tirando a caixa aqui, a coisa mais bonitinha do mundo, né? Olha só. Isso aqui vai uma bateria V-mount, 5 anteninhas, aqui, olha só, transmissorzinho, com bateria NP-F950 da Sony, tá? Compatível com bateria Sony. Olha, tá? Bracinho articulado, para conexão com a câmera. Tem várias formas aí de você prender, de você prender o... aliás, todas as formas possíveis, ó. Eles pensaram realmente, pensou-se em tudo, como fazer aí para colocar, então isso é muito legal. Até os cabinhos para aproveitar a bateria e alimentar via bateria, tá? Olha só. Tá? Então, tudo muito bem pensado. Olha as anteninhas, que gracinha, ó. Deixa eu pegar aqui, olha. Vamos... vamos colocar aqui rapidamente as anteninhas, hein? Tá? Isso aqui você distribui da forma que achar mais apropriado para dar avisada, certo? Aqui no estúdio, eu poderia mostrar para vocês que é sem delay, etc, etc. Nós vamos colocar isso aqui à prova. Estamos levando ele aqui para a bola de neve TV. Eles vão ficar testando para a gente. Vamos colocá-lo numa situação real, onde precisa de mais de 100 metros, onde... Vamos ver se isso aqui dá avisada suficiente para todos os cantos lá do local. Então, isso vai ser a grande prática. E depois o pessoal vai falar para a gente o que eles acharam, tá? O que mais eu posso falar de características aqui? SDI e HDMI, a saída deles é simultânea. Então, você pode colocar para o monitor um HDMI, por exemplo, e o SDI mandando direto lá para a sua ilha de edição, indo direto para onde você quer realmente gravar. O principal é a inexistência de cabos na câmera. Frequência são 5 GB e ele tem 10 opções de frequência, tá? Se tiver algum inconveniente, você tem 10 opções de setagem, tá? Para que você consiga as anteninhas aqui, obviamente, para você configurar a avisada. Há acessórios de antenas externas para rebater esse sinal e aí duplicar, triplicar esse alcance, tá? Ou em locais onde não tem uma boa avisada. Então, você tem como distribuir esses acessórios. É isso, gente. Nós vamos levá-lo agora. Agora, vamos levá-lo agora para teste e vamos ver no final. Nós vamos conversar lá com o diretor de TV e vamos ver qual é a opinião dele, tá? Ele vai testar o produto para a gente, tá bom? Até lá. Melhor que falar de um produto é pegar o depoimento de quem utilizou o produto aqui. Eu estou com o Túlio da Bola de Neve, Túlio Almeida da Bola de Neve. E ele teve a oportunidade de testar os features do produto. O que você tem para me dizer? O que você observou? Os fatores positivos, os negativos? O que você curtiu ou não ainda do produto, Túlio? Bom, Marcos, eu achei muito interessante essa proposta que vocês nos trouxeram para esse teste, né? Todo mundo conhece muito a outra marca. Sim, sim. Mas essa aqui eu acredito que veio para trazer uma, como posso dizer, uma outra forma de... Que só tinha um representante. Mais opções, né? Mais opções de mercado e a gente usou bem o equipamento, ele aguentou bem, assim. A gente teve um evento bem exaustivo, foram sete dias. Eu posicionei o receptor num local aqui próximo, onde tem uma boa amplitude e eu consegui andar em todos os lugares aqui. Não sumiu frequência, não sumiu imagem. Foi muito bem proveitoso. Obrigado, Túlio. Bom, esse teste foi da Cosmo 1000. Temos também o Cosmo 400 para distâncias menores. E é isso. Vocês vão encontrar esse produto na Sigma, ok? Obrigado, Túlio. Valeu.